Amém? Se sentar me salve, se assente por favor E você tem sua postura Lembrava que hoje é dia 7 do 4 de 2019 Esse estudo está preparado exatamente para esse dia Então você pode ensinar aquilo que nós Os irmãos que faltiam vão lá Como? Então, como eu estava comentando Dando sequência no estudo passado Nós estávamos falando a respeito da vida espiritual Da vida eterna, da vida espiritual Dando sequência hoje Quando falamos a respeito Estaremos falando a respeito do sopro de Deus É um sopro que fez o que a vida viesse a ser gerada Se tem sua postura eu deixei a minha colocada aqui Tá bom? Aí você vai encontrar talvez alguns tópicos Talvez ali alguns comentários Mas eu fiz alguns comentários em cima desse Coloquei aquilo que tem na postila Mas os comentários meus E os versículos colocados diretos Para as coisas ficarem mais práticas Para você não ter dificuldade E os comentários saindo de um lado para o outro Tá bom? Então da revista Estamos na página de número 9 Da revista Estamos na página de número 9 Tá bom? E foi a questão de nós Aliás Na página de número 9 Estou eu, né? Onde eu parei É que eu estou preparando algo assim Vai um pouco além Daquilo que os irmãos estão Falando, né? Daquilo que os irmãos estão vendo Não é isso? Corpo de vida eterna É isso mesmo Página de número 8 Falta um pouquinho só Paramos no finalzinho da página 7 Até o final da página 8 Tá? Onde estamos falando aí O sopro de Deus O livro de vida O sopro de Deus Então, irmãos O sopro de Deus Quando Deus sobrou Nas narinas do homem Ele fez com que O homem recebesse uma vida Uma vida completa Enxergando tudo isso Nós vamos se intervendo Um pouco a respeito Da necessidade de Deus De buscar o homem Aliás O homem busca Deus Agora Deus Vem atrás do homem Para essa aproximação Deus ele dá esse passo E Tanto que quando Por exemplo O homem pegou Quem que foi atrás do que? Deus foi procurar o homem De certa forma Buscando e se acompanhando E Então Quando Deus ele sopra Nas narinas do homem Ele sopra O fôlego de vida Do homem Ele já dá Uma vida plena Como que ele tivesse sido assim Você vai ser completo A partir do momento Que eu der a Onde Para você Resumindo poucas palavras Mais ou menos Por aí E se você Tem por exemplo Uma Bíblia do estudo Chamada Bíblia plenitude Ela fala bem Um pouco a respeito disso Mostra A necessidade Os estudos Que contém nela Mostra as necessidades Do homem Para com Deus E Todas as áreas É bem interessante A Bíblia do estudo Desculpem o que eu tenho Mas Alguns estudos São muito bons Então Uma vida completa Uma vida plena Ou seja Espírito Alma E corpo Então Ao sobrar O que havia dentro de Deus Como comentamos Alguns dias atrás Também O homem Ele passou Ele O Deus ele passou A estar dentro do homem Através do soco Como nós comentamos Deus em nós Deus nas faças Vidas Então O soco O que é Irmãos Quando Os discípulos Estavam com Jesus Estou falando Do que está escrito No evangelho de João Está no finalzinho Próximo da oração Que Jesus fez Por eles Jesus Ele soprou Sobre eles E disse Recebeu o Espírito Santo Até então Eles não tinham tido Nenhuma experiência Desse tipo Dessa natureza Eles ficaram Embriagados Não sabiam exatamente O que estava acontecendo Mas eles sentiram Algo assim Muito bom E Deus Ele soprando já Aquilo que Deus fez Na hora do passado Jesus fez Também com eles Como quem diz assim Em momentos Além da oração Um pouco antes Da oração Jesus disse Que estaria sempre com eles Deus no homem Então Mostrando A respeito Da divindade De Jesus Ele fez a mesma coisa Que Deus fez no passado Sobrou também E eles A partir daí Eles começaram A ter De certa forma Um novo ânimo Ou até mesmo Uma nova lembrança Porque os Antigos Os cristãos Primitivos Eles tinham muito isso Eles tinham Lá no passado Para falar A respeito No ânimo No presente Se você olhar O discurso De cedo Você vê isso Se você olhar Por exemplo O discurso De Paulo Por exemplo Você não começa A falar No começo Da arvagem Lógica Lá vai descendo Até chegar Aí ele Apresenta Jesus Então Jesus Mesmo Falou A respeito De Abraão Quando os Deus falavam Nós somos Filhos de Abraão Representava Está debaixo Da bênção De Deus E ele Disse assim Para você Deu que me ver E falou No ano passado Se vocês Ficam Filhos de Abraão Vocês Teriam Essa vontade Esse desejo De me matar Então Eles vão Lá no passado Para mostrar Algo aqui No presente Então Jesus fez o mesmo Soprou Sobre Eles E Deus Havia soprado Também Lá no passado Está no começo Para que a vida Viesse neles Então E quando o Espírito Santo desceu Em Anos Capítulo 2 Como que ele Veio Irmãos Ele veio Como um sopro O vento O ar Em movimento Um sopro E aí Eles passaram A ter uma nova vida Não é isso Então o Espírito Santo veio Como um sopro Também Sobre eles Então É uma coisa Assim Na verdade Está escrito Aqui Mas a gente Acabava Acrescentando Então Quando nós olhamos Em Deus Nós percebemos Que em Deus É a vida A vida Parte de Deus A vida Parte do nosso Senhor E a partir do momento Que Deus Ele entra no homem O homem Passa a ter vida Mas até então O homem Passa a ter vida Mas o homem Ele tem essa necessidade Para que essa vida Ocorra O homem tem a necessidade Estar sempre Perto de Deus Para que o homem Não venha A se sentir Você pode ver Por exemplo Uma pessoa Quando ela Se desvia dos caminhos Do Senhor Ela não é mais a mesma Ela não consegue Enxergar Seu próprio caminho Não consegue enxergar Para ela Porque a distância de Deus Faz com que a visão Dela venha Cegar Também A vida em absoluto É a vida eterna Salvação Quando se fala A respeito Dessa vida plena A plenitude De Deus A plenitude Do Senhor Então quando o Espírito Deus Ele tocou No homem O que Deus fez Ele não tinha lá Aquele boneco Deitado no chão Para trabalhar O que Deus fez O homem ali Do pão da terra Deus fez esse boneco E Mas o que é boneco O que é boneco Quando o Espírito Deus Ele Sempre costuma A atenção Por exemplo Num velório Está lá no morro Está lá no caixão O que é aquilo É mais É um boneco Ele volta a ser O boneco Quando Deus Ele tira a alma Tira o Espírito Daquele corpo Volta a ser o que é Então Deus fez Projetou E Liberou a vida Sobre Sobre esse boneco Ele passou a ser Então Amor vivente Mais ou menos assim Então quando O Espírito Deus tocou Naquele boneco Naquele ser Que foi Feito da terra Do pão da terra Entrou nele E ali manifestou Também a vida Do homem Agora Então o homem Poderia ser Ou viver De uma forma Independente Você pode acompanhar Aqui também Então o homem Poderia viver De uma forma Independente Pois Deus Não fez Nenhum Ou nós estávamos Comentando sobre isso Essa semana Em determinado lugar Então Aqui nós podemos Chamar também De ter suas Problemas Vontais De poder ter Opção de escolha E ele viver O livre Arbítrio Como se chama Claro Para essa escolha Tem suas consequências Porque toda escolha Tem uma consequência Mas Ele ter essa liberdade Por exemplo Os anjos Por exemplo Eles não são robôs Eles não são programados Eles recebem Ordem que Claro Da parte de Deus Servem a Deus Mas eles não são robôs Eles têm Suas próprias vontades Lúcifer Demonstrou-los Têm suas próprias vontades Que exalgo Que não pertencia a ele E os outros anjos Também foram induzidos A isso E mostrando Que eles têm Suas próprias vontades Eles caíram Perderam aquilo Que eles tinham de bom Mostrando que eles têm Suas próprias vontades Por isso Mostra também Que Deus não quer Uma adoração Uma maneira de servir De uma maneira forçada Aquela coisa de robô Eu tenho que Na igreja Eu tenho que Não De fato Deus quer Um espontâneo De nós Assim como também As duas árvores Por exemplo No meio do jardim Deus sempre colocou Isso diante do homem Sempre duas opções Para nós mostrarmos Que independente Daquilo que eu não posso fazer Vai estar diante de mim Mas eu prefiro Deus Como diz aquela graça Eu escolho Deus Eu escolho Deus Eu escolho o ser de Deus Eu sei que tem um monte de coisa Que não presta Que não vale nada Que vai trazer prazer Para o meu corpo físico Mas eu prefiro Deus Mesmo o caminho Sendo estrito Mas eu sei De algo que Ele tem programado Para virar no futuro A vida cristã Nós podemos chamar De investimento A longo prazo Você vai investindo Investindo Lá no final Você recebe Como Jesus disse Cada um receberá Conforme as suas obras Conforme aquilo que tem feito Então a vida do Espírito Ela vem de Deus Só quero lembrar Que até as 10h40 Mais ou menos A gente vai estar falando Alguma coisa Passando aos irmãos Depois As 10h40 A gente vai estar passando Pra vocês De repente você quer fazer Algum comentário Alguma coisa Dessa natureza Então Essa vida do Espírito Aí está na costiga Assim Essa vida No Espírito Ela vem da parte Do Senhor É a vida Na alma Que vem Do Espírito Romanos capítulo 8 Versículos De 16 Aos 18 Romanos 8 De 16 Aos 18 Enquanto você Aumentei até aqui Um pouquinho Agora Romanos 8 Capítulo 8 Versos De 16 Aos 18 Deve Você pode pegar Por si Eu pensava assim Um tempo atrás Eu pensava Na fazer Tipo Nossa Mas eu pego Por si Ela não tem nada Quase Puxa Tem nada Quase São uns versículos Assim que De início De tópico Assim Mas comentaram Não tem nada Sabe Isso Eu acredito Que é aquilo Que enriquece A apostila É como aqueles Louvores Que eles têm Uma frase Assim Curta Mas A sequência Daquilo É como se colocar As três pontinhas Te faz entender Alguma coisa É como por exemplo A apostila Quando ela fala A respeito De uma vida Ela te chama Para a vida O que é vida De onde for Gerar essa vida Sabe E o propósito Dessa vida A gente faz O que é isso Então A riqueza Da apostila Na verdade Acaba sendo Tudo isso É Se encontrou Em Romanos Capítulo 8 Versos 16 ao 18 Se alguém encontrou O dever Para nós Hoje É Esqueceu o microfone Ligado O microfone Seguiu A bênção Se esqueceu Ligado Pronto E Romanos 16 ao 18 Se alguém puder Lê para nós Por favor O próprio Espírito Confirma O nosso Espírito Que somos Filhos De Deus E se somos Filhos Somos também Herdeiros Herdeiros De Deus E Cordeiros Com Cristo Se com Ele Sofrermos Para que também Com Ele Sejamos Glorificados Então Olha só Olha só Que interessante É uma vida Espiritual Então Quem é que Confirma Nós Que nós Temos vida Com Deus Quem Confirma O mesmo Espírito Ou que o Espírito Com o letra maiúscula Se referindo ao Espírito Certo Ele testifica Ele entra No acordo Ele convence A pessoa Né Ele testifica Ele dá Esse testemunho Jesus Vendeu na cruz Pelos seus pecados Se você Vai te promete Se a chegada Deus Tem parte disso Testifica Com o nosso Espírito De que somos Filhos de Deus Por que Ele não testifica Com a alma Por que Ele não testifica Com o corpo Mas ele testifica Com o Espírito Irmãos É que nem Uma mulher grata Por que A mulher Quando está com a barriga Ela não vai Se ela vê duas Assim ela vai conversar Com o que Ela não está Não é assim Há uma testificação Por que Maria Ela vai conversar Com a Isabel Porque as duas Estavam grávidas Elas sabiam a linguagem Que elas Em conversar Elas estavam grávidas Então Por exemplo A alma Foi soprada ali Daqui a pouco Vamos falar um pouquinho Sobrar a alma Que nem adiantava Então Mas o Espírito Independente De para onde Vai a alma O corpo O Espírito Ele volta para Deus Então o Espírito Ele vem da parte de Deus Ele vem da parte de Deus Ele vem da parte do Senhor Diretamente disso Com uma certa vontade Dentro dele Buscar a Deus A necessidade de adorar Então Esse Espírito Santo Ele intensifica Com o nosso Espírito De que somos Filhos de Deus Ou seja Somos filhos De um pai E aí nós recebemos Aquela fé Que nós comentamos Nas quintas-feiras Que Nos faz É querer entrar Somente em Deus E Ele é o Senhor De todas as coisas Mas por causa Que esse Espírito Testifica com o nosso Espírito Por que então Não poderia testificar Com a nossa alma Porque a nossa alma Na verdade O propósito dela é outro O propósito dela é outro Então Esse Espírito Vai nos convencer A tendência O nosso Espírito De que nós estamos Sebaixo dessa cobertura Espiritualmente Que nós temos Uma herança É isso Através De Cristo Jesus É como por exemplo Alguém que diz assim No nosso caso Nós temos Uma crença Do catolicismo Então a gente precisava Ver alguma coisa Para acreditar Nós aprendemos assim Mas é como por exemplo Algumas pessoas Não vejo Deus E até precisa De algum patoar De alguma coisa assim De algum broche Se tem alguma coisa assim Para poder acreditar em Deus Então Acaba sendo da mesma forma Só muda A imagem A figura Então Mas é como E a pessoa Acaba tendo dificuldade De acreditar em Deus É como por exemplo Ela acredita em tantas outras coisas Mas ela não acredita Assim em Deus Por exemplo O vento Quando você já viu O vento por ele O suído está forte Como é que você sabe O vento está forte Está musculoso Ele está Trocado Sim Está robusto Como que o vento está Não está forte O sentimento Ah então você está sentindo Você está vendo Percebendo que ele está forte A galera Porque está tocando em você Mas então você sabe Que ele existe Então A presença de Deus É a mesma coisa Quando É a luz de Deus Aquilo que Jesus Diz Só no começo Da evangelha De Mateus A luz A luz brilhou A luz Jesus fez Que eles enxergassem Uma nova vida De outra forma E o que eles enxergassem Fez que eles enxergassem Uma nova vida De outra forma Mesmo eles Estando ali Essa luz De Jesus Que brilhou Ali Que veio sobre eles Trouxe Podemos chamar assim Como nós comentamos Não temos luz próprio Mas recebemos A luz de Deus Isso nos faz Ser luz do mundo Somos trevas Recebemos o Espírito Santo Recebemos a luz de Deus Através dele Passamos a ser luz do mundo Se ele se retirar Voltamos a ser trevas Voltamos a ser Que era luz antes Mesmo as atitudes Pecaminosas Então Quando a luz Por exemplo Ela se apaga Ela não tem utilidade nenhuma Tem utilidade Mas quando a energia Ela toca Ou as foram comprar Uma lâmpada queimada Já dá pra colgar na casa Como elas foram comprar Porque não saia pra nada Foi comprar Foi sem querer Foi sem querer Mas você não escolheu ela Você não escolheu ela Não, diga assim Me dá a lâmpada queimada aí Não, ela vem de confusa Por exemplo A lâmpada Por exemplo Ela só tem a ideia Ela não tem utilidade Quando ela tá pra cá Ela queimou aqui Rapidinho A gente dá um jeito De subir lá e tocar É rapidinho Porque ela não tem utilidade nenhuma Mas somente Quando ela está acesa É por isso que Jesus falou Uma lâmpada Não se acende Ela e coloca debaixo da mesa Embaixo da cama Embaixo de um lugar Não escondido Mas se coloca ela no lugar Alto Assim ela Se ela ficar escondida Ela também não vai servir pra nada Porque ela não vai mostrar A claridade A luz que existe nela Então na verdade Quem manda essa luz aparecer Se você aparece Em algum lugar No teu trabalho Se você tem um destaque Em algum lugar Naquilo que você faz No teu ministério No teu chamado O lugar onde Deus te plantou Quem te faz aparecer É Deus Porque ele falou Que essa luz Não pode ficar escondida Ela tem que ser vista Para que outras pessoas Possam ver A glória de Deus E sentir isso Ó Ela tem que ser apagada Mas torce-se Porque eu De alguém que acendeu Ele pode acender você também Então essa luz Ela não pode De forma nenhuma Ficar Apagada Não pra glória dela Mas pra glória daquele que acende Amém? Eu estava até vendo Esses dias Acho que foi ontem Algo assim De alguém que diz Não crer em Deus E eu comentei em casa Comentei com o pastor Olha que interessante As pessoas falam Disse Não crer em Deus E aí Aconteceu um fato Durante esse processo A pessoa falou assim Ai meu Deus E agora? Eu falei Ai meu Deus E agora? Que Deus? Esse Deus Que você diz Que não acredita nele É como por exemplo O filme Deus no está morto Alguém Declarou Ter ódio de Deus Por aquilo que aconteceu Na sua vida Alguém ter ódio de Deus Por aquilo que aconteceu Na sua vida Que culpa Deus tem Por algo que aconteceu Na vida dele Se ele pegou Foi o homem Não foi Deus Primeiro lugar Segundo lugar A pessoa se dizia ateu Mas como é que o sujeito Vai ter ódio De alguém que não acredita Que existe Ou de alguém que ele Sabe? Simplesmente aniquila Ah esse aqui não existe Deus não existe Mas como é que você Teve ódio de alguém Que não existe Que tá louco Você teve ódio de alguém Que você fala Você vai falar Que não existe Então por isso Percebe né Como o homem Ele tem uma necessidade Dentro de si De buscar Deus Como ele muitas vezes Não recebe a atenção Da forma correta Mesmo dos nossos pais Isso não foi assim Porque eles também Conheceram Então a gente adora Não é qualquer coisa Adora o ancestral Adora os espíritos Adora Outros adoram os astros Outros adoram o moestado Outros adoram Só adorando Mas ela tem uma necessidade A alma tem uma necessidade De adorar O espírito Leva adorar As coisas certas Mais ou menos assim Que eu não queria adiantar Senão vai acabar Eu comentando duas vezes As mesmas coisas Até que tudo bem Vai me dizendo Algumas coisas Aí tá bom Aí no final Às 9h40 Desceu Falou Entendi isso aqui Como é que é isso aqui Tá bom Então A alma Então chamada De alma vivente Por que ela é vivente Porque recebeu ali O sopro Através dela Aliás O homem Veio Até ele Isso se manifestou A vida espiritual No homem Isso Mediante O corpo Através do corpo Deus ele manifesta De um corpo morto O corpo apagado Deus ele manifesta A vida dele A glória dele A presença dele Alguns atributos Os homens Tem ali O que Deus dá Isso Através do corpo E pelo fato também De ser imortal Não morre Então irmão Deixa eu falar uma coisa Para você O homem É um ser imortal Ele não morre Eu já vi um monte De Deus No caixão Não tem Deus ainda Olha Uma coisa para você A alma Vai prestar contas O espírito Voltou para Deus E o corpo Se for uma pessoa Que morreu sem Deus Irmãos A pessoa vai ressuscitar Ela vai ressuscitar Com esse corpo Pesado Cheio de pecado E ele vai Com esse corpo Prestar contas A gente do Senhor Então sempre vai ressuscitar Um corpo O cristão Ele vai receber Um corpo glorificado Porque aquele corpo Ele já é um irmão mesmo Ele já disse Que ele não queria Porque ele queria Uma nova vida Ainda não é assim Por exemplo O pastor Pedro Entrega a vida Para Jesus O corpo dele Fica brilhando Já recebeu o corpo Glorificado Mas Ele ainda Nós não queremos Isso aqui Porque isso aqui Nos leva a pecar Nos inclina Para o mal Porém ainda Precisamos carregar Isso aqui Paulo comentou Um pouco a respeito Disso Ainda tem que viver Nesta verdade Nesta casa Nesta casa Esse corpo Então ainda Não necessitamos Imediato O corpo Porém Nós a desejamos E nós só recebemos Simão Aquilo que nós desejamos A partir de Deus Nós sempre comentamos Normalmente na quinta Se você realmente Ora Busca Clama Você deseja Que Deus Vem preparados Aqui para você Agora Se por exemplo A pessoa Ela simplesmente Vive Na igreja E simplesmente Isso Ela possivelmente Não vai receber Se ela deseja A volta de Jesus Se ela clama Se ela aceita Por isso Jesus vai voltar Para ela Mas se a pessoa Não se preocupa Indiferente Se Jesus vai voltar Ou não Jesus não vai voltar Para ela Porque ele atende O desejo Do nosso coração Então Quando nós olhamos Para isso Nós Nossas pessoas Do mundo Elas não tem Desejo Para o corpo Que só Esse corpo espiritual Elas não tem Desejo nenhum Elas não vão receber Vão permanecer Com o seu corpo Antigo Com o seu corpo Carnal E vão prestar Conta Gente do Senhor Apocalipse Capítulo 20 Versículo 11 Onde ninguém Vai permanecer Ninguém vai permanecer Todos vão ser Na satisfação Porém As pessoas Que desejam O corpo glorificado Elas vão receber Esse novo corpo No arrebatamento Ou quando elas Partirem para o Senhor Elas vão Ser Aceitas pelo Senhor Elas vão Se apresentar Gente do Senhor Com esse corpo novo Com esse corpo glorificado Com esse corpo Que é transformado Então Mas de certa forma Você vai saber Que a pessoa Não existe morte Assim Morte eu digo A pessoa ser aniquilada Por exemplo Você pode encontrar Em algumas crenças Eu estou criticando Eu estou falando A respeito De algumas crenças Como dizem Algumas crenças Por exemplo A pessoa Aniquilada Passou a não existir Mais simplesmente O pessoal Pecou 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 Pelas atitudes Incorretas Deus ficou insatisfeita Com elas Deus vai aniquilar E as coisas Elas não são bem assim Tudo tem uma prestação De contas Então Nascemos Irmãos Pode ter certeza Ou vamos passar Gente do tribunal De Cristo Sem condenação Mas para sermos julgados Por aquilo que nós fizemos Ou não Para receber o galardão A recompensa Ou Se não entregamos A vida para Jesus Ou vivemos Com o qual achamos Que deveríamos viver Aí vamos também Estar A gente No tribunal De Deus O trono branco Então De certa forma Não vamos morrer Ou com Jesus Para a eternidade Ou Do outro lado Do lado esquerdo Do lado de fogo Também para a eternidade Então Se nascemos A melhor coisa Irmãos É Passar a viver A vida com Deus Porque não tem Na verdade Não tem opção Não tem opção É como foi ministrado Aquela até a noite É um caminho Sem volta Você vai E não olha Para trás não Lança a mão Lá E permanece Espírito Tá bom Tenho mais sete minutos Ainda Então Essa Essa alma Vivente E imortal Ela não morre O próprio Jesus Disse isso Certa vez Ele estava dando Algumas mechas Jesus nas suas conversas Ele disse assim Que aquele que está Em Cristo Ele não morre Mas ele passa Dessa vida Para uma outra É só um processo De transferência Então É Ah tá Eu estou aqui O homem mediante Ao corpo também Pelo fato de não morrer Então Santifica Significa que o homem Ele tanto com Deus Ou sem Deus A vida dele é Eterna Então a grande questão É onde nós vamos Passar a eternidade Com ele Ou longe dele As nossas atitudes Elas vão dizer Exatamente isso Porque as nossas palavras Elas podem até dizer Entrego minha vida Para Jesus E tudo bem Mas as nossas atitudes Elas assinam Realmente aquilo Que nós queremos E aquilo que nós somos As nossas atitudes Tem gente Que quase que nem fala Mas tem vida Com Deus E a atitude Dessa pessoa Vai dizer realmente O que ela quer Se ela paga o preço O que ela quer Ana por exemplo Não conseguiu Dizer o que ela queria Em oração Mas a oração dela Correia bonita Nos dela Pelo desejo Que ele tinha No coração dela Daquilo o filho Estava amargurada por isso E o desejo dela Foi concedido Mas olha só Então Essa vida Trouxe Uma vida espiritual E natural Trazendo assim Dinamismo Movimento Para esse corpo Para esse Puneta Como nós chamamos Então Então Quando nós Nascemos de novo Quando nós Nascemos da A oração do Espírito Essa vida espiritual Ela está sempre Presente dentro de nós E a questão Então É a seguinte Irmãos Agora Uma hora Ela vai começar A manifestar Então Essa vida Influenciando Esse Espírito Nós sempre ouvimos Falar O apóstolo Paulo Fala muito A respeito disso Dessa Essa luta Constante Espiritual Do corpo Pendendo para as Coisas da vida E essa coisa toda E o Espírito Pendendo para as Coisas de Deus Mas você não Vem falar Que a alma Pende para a Lá Algum Você pode ler A Bíblia de Uma Cáculo Você não vê A Bíblia Dizem que a alma Pende para a Lá Algum Ela simplesmente Recebe Ela tem necessidade O Espírito Busca Tenta Subir A necessidade Dela Ah não consegue Porque a pessoa Não tem Deus Não tem Espírito Santo E ela não se bota Para Deus Então o corpo Vai tentar Satisfazer Os desejos Da alma E ele vai Com as coisas Dessa vida Porque é o corpo Feito na terra O Espírito Que vem de Deus Por exemplo Não tem força O suficiente Para buscar aquilo Que vem de Deus Como o Espírito do homem Então o corpo Ali ele tenta E as vezes Vive bem balanceado Dizendo Eu vou Vive bem balangando Você viu aquela pessoa Que às vezes Dá por exemplo Olha na igreja Louvando e tal Está sendo tudo muito bem Chorando A presença do Senhor E tudo mais Daqui a pouco Está lá do outro lado Então justamente Ela não tem força O suficiente Para satisfazer O desejo da alma Então o corpo Dá uma forcinha Mas quando a pessoa Ela recebe o Espírito Santo Ela começa a buscar Se encher de Deus Ele não precisa de mais nada Porque a alma Não vai ser desfeita Então a alma Não vai pedir mais nada Ela já está contente Com aquilo que ela recebeu É o suficiente Essa é a vida plena Que recebemos Da parte do Senhor Agora Eu peço a você Por favor Abraça a sua Bíblia Embora o Espírito Já está aqui Dessa vez Não dá Mas você fica a vontade Você sentiu de ler Aqui também Eu deixei grande Assim né Porque Hoje que está Na vez de trabalhar Tem que ficar Sem manter Só preparando Os dardes E os tópicos Eu prefiro aumentar Assim A minha apostila Para deixar Você participar Junto comigo Tá bom É Primeira Tessalonicenses Capítulo 5 No versículo 22 Ao 24 Primeira Tessalonicenses Capítulo 5 Versículos do 22 Ao 24 O que está escrito aí Irmãos? Que evitem Todo tipo de mal Que Deus Nos dá paz Faça com que vocês Serem completamente Dedicados a Ele E que Ele Conserve o Espírito A alma E o corpo Que vocês Virem de toda mancha Para o dia Que é O nosso Senhor Jesus Cristo Aquele que o chama É fiel Para isso Amém? Então precisamos cuidar Da nossa alma Sim Mas precisamos cuidar Do nosso Espírito Da nossa vida espiritual Sim Mas precisamos cuidar Do nosso corpo Sim Porque esse corpo O que me carrega A alma A partir de Deus Ele carrega Através do nosso corpo Nós podemos Fazer a nossa alma Pecar E esse Acaba sendo O problema maior Então o Senhor Ele pede para Conservar Nós conservarmos Ali Nosso corpo Algo Espírito E irrepreensível E A respeito De se afastar Do mal Cuidado Que Ele pede Para cada um de nós Porque nós temos Uma vida eterna E um dia Vamos nos encontrar De volta Com aquele Que nos criou Assim como Convíamos de Deus Nós também Vamos voltar Para Deus Um dia Ele nos fez E um dia Ele vai também Nos questionar O que nós fizemos Com essa vida Que nós recebemos É isso Então tenho mais Dois minutinhos Aí Então nós vemos Apóstolo Paulo Ele coloca ali Espírito Alma E corpo E as vezes Nós somos mais Consciência Porque nós vivemos Na dimensão Da mente Então nós precisamos Ter Isso aí Na sua consciência Tá bom E nós precisamos Ter uma consciência Do Espírito Isso nós chamamos Também de discernimento Tá bom Nós chamamos De discernimento Já ouviu falar Desenvolvimento Do Espírito Então as coisas Espirituais Elas Tornaram mais reais A medida Que nós Nos tornamos Ali Tomamos Aliás A consciência Do Espírito Então nós precisamos Dar ouvido Aquilo que o Espírito Está dizendo No nosso caso A cristão Existe o Espírito Do homem e o Espírito Santo Então nós temos Esse reforço Da parte do Senhor Então vamos dar espaço Para os irmãos Para algum comentário Ou Alguma pergunta Enfim E Depois Caso não haja nada Ou a gente tenha um tempo a mais A gente vai estar Dando sequência Lembrando Que a gente Estabeleceu Um tempo Estabelecido Até pelos irmãos Pelo menos De três minutos Para um comentário Ou ao comentário Enfim Para que a gente Não venha ceder o tempo Para que outro Tenha oportunidade também Então vamos lá Alguém Em nosso nome Eu quero Delegar o anjo De Romanos No 28 Verso 18 E eu vou hoje Eu penso Que o que sofrer Durante a nossa vida Não pode ser comparado Demora o termino Com a glória Que nos será revelada No futuro O universo Todo Escreva Com muita Paciência É um momento Em que Deus Vai revelar O que os seus filhos Realmente São Então Então Abrindo Por favor A pessoa Alguém Que a pessoa É E a pessoa Aceita O Espírito Para o Jesus Por favor A gente Está aceita O coração No momento Que eu falava Então A gente Está madurado e também o que está todo para os nossos problemas, todas as pessoas que não é pecado, sempre desnegado, a gente procurar conhecer a Deus de uma forma sábica, porque no futuro, na vida de Cristo, essas pessoas vão ficar de lado, porque vai ser muito revelado, quando nós fizemos, se está bem ou está mal, vai ser muito revelado. A gente começa a ler os textos livres, então a gente tem que ver que alguém pode ser dessa forma, e que eles fizeram a forma de contar com Deus, vai ser para a direita, e que eles fizeram para a esquerda. Então, a gente tem que escrever uma primeira palavra, porque a gente não tem que preocupar nada, que a gente faça mais risco, porque se a gente for procurar o lugar de pessoas que estavam corretas, a gente não tem que falar, a gente não vai ficar na parte de mim. Então, a gente tem que falar, e a gente tem que falar, e a gente tem que falar, e o que for de novo vai ser revelado. A gente falou que nós não morremos, não é mesmo? A gente fala que o melhor morrer em Cristo é o melhor do que viver. Tem isso para uma casa? Quando a gente fala assim, por exemplo, em morrer, tem até um comentário aqui para baixo, a respeito do dono do nascimento, ele fala que a pessoa está morrendo para si mesmo. Então, dois seres, eles não podem viver ao mesmo tempo, até mesmo com relação à adoração. Jesus falou que ninguém pode adorar os dois senhores. É como a respeito, por exemplo, da moradia no nosso corpo. A alma só pode ter um tipo de, o nosso corpo só pode ter um tipo de espírito, por exemplo. Ou sempre tem alguém morando dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, no nosso corpo. Ou é a alma da parte de Deus ou a alma da parte de Maria. Então, quando ele fala a respeito de morrer, entra bem em Jesus. Quando ele estava conversando, por exemplo, com os discípulos a respeito da morte de Lázaro. Jesus procurou ser assim, para falar a respeito do sol na mártir, como que ele está repousando, não entendo com a cor da ele. Para a glória, e tal. Mas agora, Jesus disse para ele, está dormindo? Então, vamos abraçar que dormemos com ele. Não. Lázaro morreu. Isso é bem claro. Lázaro morreu. Ele morreu. Apareceu, partiu dessa liga. Jesus falou isso Mas assim Quando fala a respeito de uma morte Se fala simplesmente a respeito De um desligamento dessa vida Por um período de tempo É como se a pessoa Simplesmente fosse desligada É como por exemplo Nós fomos ligados na nossa vida A espirinha do ferido Foi ligada Ontem Ontem? Já errei a palavra Foi ligada ontem Mas ela vai ser desligada Um dia Ela vai ser ligada Religada simplesmente Quando ela for prestar contas Com o Senhor Então por isso que Jesus disse Aquele que está em Cristo não morre Não morre no sentido de não Ele não vai Porque quando a gente fala em morrer Quando morre acaba tudo Então quando Jesus fala assim Aquele que está em Cristo não morre Ele vai descer para ser futuro próprio Jesus Ele cresceu Foi sepultado Ele seria incoerente Com ele mesmo Se essa morte fosse Simplesmente algo natural E as coisas acabassem por aí Mas quando ele diz assim Morre Ele está falando em espírito De uma vida Que vai muito além dessa morte Né? A morte não tem poder sobre essa vida Então se nós falássemos Para acreditávamos Por exemplo na morte Ai morreu Por que o cristão não chora Por exemplo na morte Porque existe uma vida Que foi acima de tudo isso Que devorou essa morte Paulo falou sobre isso A morte Foi tragada pela vida Foi tragada por Jesus Então para o cristão Ele vai É um processo natural Não ser que no arrebatamento coletivo A pessoa vá E esse não tem esse privilégio Nem de ser para a sepultura Mas enfim Vamos supor que todos nós Venhamos de ser para a sepultura A gente vai simplesmente Ser colocado lá Por um período de tempo Né? A segunda morte A primeira morte A pessoa toda parte Para essa vida Né? Ela não tem Jesus Por exemplo A segunda morte É a distância de Deus Então Quando a Bíblia fala Espeito de morte Se fala também De separação de Deus Porque todo aquele Que não tem Deus Ouvimos isso ontem Também à noite Ela está Longe de Cristo Deixa os mortos Sepultarem seus mortos E os mortos Vemos até a noite Então Todo aquele que está Distante de Cristo Na verdade Ele já está morto Espiritualmente falando Ele já está morto Então A questão da morte física Isso é simplesmente Um detalhe Simplesmente Um detalhe A questão nós Pelo que nós lutamos Na verdade Não é pela morte física Ah Eu não quero morrer Eu quero congelar Para viver tantos anos Isso aí é palestra Né? As doidas Não fazem as nossas coisas Mas a questão nós Que nós lutamos É pela espiritual Pela vida espiritual Nós queremos passar Por esse processo Morte espiritual Aquela distância de Deus Então É Paulo Ele fala Bastante sobre isso E quando ele fala Assim Ah Jesus está falando aqui Por exemplo Também o novo nascimento Ele entra logo aqui Sobre o novo nascimento O que é gerado Gerado do Espírito Mas a pessoa já vive Como é que ela pode ser gerada Se ela já está com 30 anos Gerada de novo Né? Ele fala justamente Sobre isso Né? Eu coloquei alguns versículos Aqui para frente Né? Mas ele fala justamente Sobre isso O que é gerado do Espírito É uma nova vida Né? Que a pessoa Ela passa a ter Mesmo estando Dentro de um corpo físico Ainda Tendo tendência Para o pecado Mas ele passa a ter Uma nova vida Uma vida que é gerada Pelo Espírito Santo Quando alguém é gerado Por exemplo O que é que acontece? Bom Pedi perdão Que eles não estão aqui Né? Mas eu vou usar isso Por exemplo Antes de eles terem Uma menina O que eles fizeram? Eles projetaram Eles desejaram Então o filho O que é que ele é? Ele é desejado Né? Pelos pais Né? Então ele Brota esse desejo No coração E através Dessa junção Então ele é gerado Né? No vento Ele passa a ter vida É isso? E os pais Passam a cuidar Dessa criança Né? E procurando Dar sempre o melhor Para que ela Seja bem na vida Então quando nós Somos gerados De novo O que acontece? Somos gerados Pelo Espírito Pela vontade de Deus E quando Passamos a nascer De novo Somos gerados Passamos a nascer De novo João capítulo 3 É O Senhor Ele passa A cuidar De um assunto Por exemplo A criança Por exemplo A criança A partir do momento Que ela nasce Ela começa A ficar Toda molinha Toda molinha Assim Depois ela vai Começando a Ter o corpinho firme A gente vai Começando a pegar Firmeza Na presença De Deus Vai passando o tempo A criança Vai começar a Engatinhar A gente fala Assim Ah sou cristão Não vou engatinhar Ou seja Eu vou prendendo As primeiras coisas Os primeiros passos Depois A criança Quando ela vai Passando o tempo Ela vai começando A querer andar Ela começa a segurar Alguma coisa assim Para andar É hora que espiritualmente Falando Nós procuramos sempre Alguém que é referência Na igreja Para a gente poder Estar apoiando ali De certa forma Para a gente poder Também aprender A caminhar só E quando a gente Começa Dar os primeiros passos Aí o pai Tem que correr atrás Aí o pai Olha Então Quando a criança Quando nós aprendemos A caminhar Na presença De Deus Ele começa O tratamento Filho Isso aqui sim Isso aqui não Isso aqui O pôr um limite Aqui E aí vai Todas essas coisas A gente compara Praticamente Com uma gestação Natural Algumas coisas A gente consegue Comparar Com essa vida natural Mas a morte Para nós Ela não tem valor Nenhum A morte Descer no caixão Nesse Não tem valor Nenhum Eu brinco Até com as fios Não vou morrer Porque ninguém Chora Então, primeiro, a distância traz algum sentimento em nós, porém, a gente sabe que as coisas não acabam, então, para a pessoa que chora, a impressão, claro, existe o sentimento, a amizade, o afeto aí que se apega, assim, olha que complicado a gente está segurando, mas a gente sabe que as coisas, elas não acabam ali, elas não acabam ali, elas vão muito além, principalmente quando o cristão chora, vai morrer, por exemplo, um tempo atrás, nós fomos no velório de uma irmã, uma irmã que vinha um tempo atrás aqui, com Moisés, com Moisés Grandão, sabe, a irmã, que é uma irmã, é uma irmã, eu lembro, por exemplo, nós fomos no velório dela, puxa, não parecia velório, não parecia velório, não parecia qualquer coisa com os velórios, a gente estava conversando, se abraçando, contando umas histórias, assim, para os cristãos, agora, assim, a gente sabe que aquilo na vida dela foi só um processo natural, que a gente precisa passar, né, por causa do meu olho lá atrás, mas a gente sabe que, ó, é aquilo que nós conquistamos, aquilo que ela está conquistando agora, nós privilegiado a ela, né, porque morreu em Cristo, nós já estamos lutando por isso, né, para morrer, para partir dessa vida fiel para esses tempos, porque ela já conquistou, nossa, agora, o que está conquistando, então, você percebe que mais privilegiado é que o pai tivesse a vida em Cristo, por exemplo, estamos lutando a Deus, louvando, nesse momento de louvor, por exemplo, né, em que não tem, praticamente, distração, a gente está aqui com o coração aberto, se entregando, realmente, eu sou um doido, ele atrapalhando, ele está tirando tudo, 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 ele está vindo a tua moda e sangue, então, vamos, 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 está tirando todo mundo, irmão, puxa, privilegiados somos nós, que já entregamos o nosso tempo para Deus, né, estamos aqui na presença dele, estamos aqui, não vamos obrigar, ninguém botou uma arma na nossa cabeça, para a gente vir a ele, mas estamos aqui, é porque queremos algo da parte de Deus, e queremos dar alguma coisa com ele, né, um contato com ele, uma intimidade com ele, então, através das nossas atitudes, nós demonstramos aquilo que nós queremos, então, se ele fizer isso, na verdade, ele vai estar simplesmente passando um favor para nós, simplesmente passando um favor, ele não vai nos ver mais aqui, mas ele vai estar fazendo um favor para nós, é como, por exemplo, aqueles cristãos e missionários que acabam sendo pegos do Oriente Médio, até mesmo, em alguns países aí, que são intolerantes com relação ao cristianismo, irmão, você acha que aquela cena, é que eles são inocentes demais nesse sentido, mas você acha que aquela cena, de eles colocarem aqueles, vários cristãos em fileira, cobrir a cabeça, e cada soldado, a cabeça de um cristão, eles atirarem, mas sabe o que você acha que aquela cena impressiona para a gente, irmãos? Irmãos, pode falar uma coisa para você, a questão, o problema de Satanás, isso incomoda, o problema de Satanás é fazer com que nós venhamos a negar a Deus, esse é o objetivo dele, agora, o fato de um cristão ser morto, ele só vai adiantar o processo, você tem que encontrar o Cristo, então você vai, só simplesmente adiantar o processo, agora, o problema é quando o cristão, em uma situação assim, ele acaba negando a Deus, negando a fé dele, aí nós chamamos de um problema, chamamos de um problema nenhum, eu não vou falar o dia não, tá bom, mas dia desses aí, eu vou chegar aqui, vamos lá, mas hoje a gente vai ter um trabalho diferente, isso é passar um filme, um filme que os irmãos basearam na fé, tá bom? Dia desses aí, eu vou chegar aqui, a gente vai dar um play, a gente vai assistir um filme aqui juntos, tá bom? Só precisar mandar o escrito para o som sair exatamente na caixa, que a gente vai estar fazendo isso, tá bom? Noamize Jesus! Amém. 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 É realmente assim. Eu me quede, sem Cristo, para qualquer um, mas um pouquinho Cristo, amém, não, 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 não. E eu gostaria de aproveitar, Vigília, para que você possa aprender sua Bíblia e nós vamos encerrar com isso. Evangelho de João no capítulo 3 versículos 1 ao 7 Evangelho de João capítulo 3 versículos 1 ao 7 Evangelho de João Amém Alguém pode ler para nós versículos 1 ao 7, por favor? Amém 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 Você não tem? Pode, por favor, apontar alguém matérico nascer a segunda vez? Respondeu Jesus Em verdade, em verdade, te digo Quem não nascer da água e do Espírito Não conectar no caminho de Deus O que é nascido da água é água E o que é nascido do Espírito é Espírito Não te admires de eu te dizer Importa-nos nascer de novo? Amém? Então aqui Jesus estava tentando Jesus não conseguiu explicar Não é que Jesus não conseguiu explicar Nicodemus conseguiu entender Então Jesus estava tentando explicar para Nicodemus Exatamente sobre isso Sobre essa vida Com Deus, essa vida nova Semana que tem Possivelmente a gente volte fazendo mais um comentário Sobre isso, porque a gente comentou várias coisas aqui Exatamente sobre esse novo nascimento Mas enfim Jesus tentando falar aqui justamente para Nicodemus Alguém que não está falando para ignorante Está falando para alguém que era conhecedor também Alguém que era um dos líderes Alguns usam algum versículo para dizer Quando a gente começa a ler a Bíblia Quando a gente começa a estudar alguma coisa a partir de Deus Algumas coisas não Assim a gente toma cuidado Assim a gente toma cuidado em estar ouvindo Porque alguma coisa pode muito sentido A pessoa pega algo isolado e dança Mas Jesus disse A letra mata, mas o Espírito verifica Então quer dizer que eu não posso ver A letra mata Ele está falando das vidas da lei Da lei, aquela que ninguém conseguiu justificar para ela mesmo Então Portanto, Jesus seria incoerente Ele disse para que a gente venha examinar as escrituras Como é que ele diz agora que a letra mata Está falando da letra da lei Você pega o contexto todo Você vai entender que Ele está falando da lei Lá no passado Essa que Nicodemus tinha no teu coração Mas o antigo Espírito Ele disse que se mata Então ele veio trazer essa vida nova Justamente para Nicodemus Essa letra que você tem Ela costuma te matando Então Veio falar sobre Algo novo Sobre o fato de nascer de novo Aquilo que nós comentamos Alguém ser gerado pelo Espírito Santo É deixar Deus Através da sua vontade Fazendo que ele venha a nascer Mas uma coisa é certa, irmãos Vamos comentar a semana que vem Porque é 10 horas agora Uma coisa é certa A gente vê assim nas crianças Claro A criança vai ter que nascer Então Colabora ela ou não Ela vai ter que nascer Ai, está nos tipos da teologia Poxa, mas não está na posição O que vai fazer então Vamos esperar mais uns dois meses Não dá para esperar ainda Não dá para passar Essa não dá para passar de tempo Então tem coisas Que não dá para comparar Então Mas para a criança nascer O que acontece Ela precisa colaborar Ficar na posição E ela nasce Então Mas no mundo espiritual Se a pessoa não colaborar Para esse povo Nascimento Isso não vai acontecer Não vai acontecer Então Ela tem um lugar Para estar no centro Da vontade de Deus Para que esse nascimento Não acontecesse Senão Ela vai continuar simplesmente Sendo quem ela é Não vai ser conhecida Nem reconhecida Se você busca reconhecimento E conhecimento Então Eu estou falando O que está escrito Por exemplo Em Mateus capítulo 7 A partir do versículo 21 Quando muitos Até mesmo acharam Que eram conhecidos E reconhecidos A senhora E eu não me expressava Os demônios Fizemos maravilhas E tal e tal Jesus falou Legal a gente vai Fizeram tudo isso Mas não nos conheço Então conhecemos Dessa forma Porque não foram gerados Aí você vai encontrar Pessoas que fazem Para a sua glória Pessoas que fazem mais Para agradecer a sua glória Para o próprio Deus E por diante E as coisas elas vão andar Mas então Nós precisamos sim A partir do momento Que nós nascemos De novo Nascemos da água do Espírito Então aquilo que Jesus falou Nós não passamos Esse livro da vida Nós somos conhecidos No céu também E um dia Nós vamos ser Chamados pelo nosso nome Um novo nome Para receber uma pedrinha Como diz Apocalipse Com um novo nome Que só aquele que recebe Vai saber exatamente Para o nome Mas enfim É tudo novo Tudo novo Para aquele que entrega a vida Para Jesus Tudo novo Nova Jerusalém Novo céu Nova Terra Novo corpo Corpo transformado Tudo novo Para aquele que não recebe irmãos É tudo velho Velho a vida Vai ser condenado Com um corpo velho Vai para um lugar Onde Deus é velho Satanás Deus é seu Não tem Deus velho E vai forfrer junto Enfim Vai e sai num tempo Puxa Difícil Então É Semana que vem A gente volta nesse assunto Tá bom Explorando um pouco mais Tudo isso Mas o que Jesus estava Tentando ser Para que podemos A respeito desse novo nascimento né A respeito dessa questão De ser gerada de novo Jesus queria que Nicodemos Participasse tudo isso Nicodemos entendeu? Ele entendeu Entendeu Você vê lá Como foi buscar o corpo de Jesus Né José da matéia estava lá Mas Nicodemos estava junto Ou seja O que que levou ele a se arriscar E diante das autoridades Para pegar o corpo de Jesus Jesus não é bem visto ali Então você vê que ele já estava Dando um rostinho ali para a tapa Né Ele poderia ser confrontado E foi confrontado Certamente no cinebro Lá Você sabia um deles? Ele falou Ninguém condena um homem assim Sem antes conhecer Né Aquilo que ele Alguém disse para ele Mas você sabia um deles? Ou seja Então você vê ele se arriscando ali Já por causa de Jesus Mas você vê ele também Tirando Jesus ali Do corpo Sendo um dos responsáveis É o corpo de Jesus da cruz né Sendo ele Um dos responsáveis Por essa atitude Tá bom? É Agradecer a Deus pela vida dos irmãos É Domingo que vem Às nove horas da manhã Estaremos aqui novamente Para esse momento Daqui a pouco o pessoal Lá em mim sai E É Um dia de beces então Eu vou estar passando aqui Fez uma série A respeito justamente Que fala sobre isso Sobre vida transformada né Essa vida renovada Gerada pelo Espírito Santo Tá bom? É Eu vou pedir Por que a Cátia possa estar dirigindo essa oração Ai perdão A Cátia não está podendo falar isso Esse dia eu me perdoe A Cátia está né E Vamos ir para a Jéssica Para dirigir essa oração Em nome de Jesus Para a gente estar encerrando Tchau Tchau Amém. Amém. Amém.